Eu recebi um vídeo, pode encher a tela, é melhor, eu recebi um vídeo, olha o que os caras tem coragem de fazer. Acabei de receber esse vídeo aqui, eles sabem que estão se expondo, mas eles não tem medo disso, são motos de luxo roubadas. Depois que eles pegam essas motos com armas nas mãos, eles vão para as redes sociais tentando mostrar que eles são donos do pedaço. Dá pra acreditar nisso? Fabíola Corrêa, vou conversar contigo, grande Fabíola, ela tem as respostas. A Fabíola, que eu costumo dizer, é a repórter com os olhos de esmeralda aqui do Cidade Alerta, eu quero as informações, bom falar contigo minha amiga. Oi querido Passaia, tudo bem? É isso mesmo, você vê, eles roubavam e eles logo postavam, como um troféu. É uma quadrilha especializada em roubar motos de altas cilindradas. Preços aí que variam de 50 a 150 mil reais. E é uma quadrilha que começa agora a ser desmantelada por causa do trabalho de investigação dos policiais aqui do 75 Distrito Policial do Parque P, Zona Sul de São Paulo. Isso porque dois integrantes dessa quadrilha já foram para trás das grades. É o Jones Charles e o parceiro dele, o Kevin Pereira, ambos de 18 anos. São jovens, né, de idade, mas com bastante experiência no crime. Olha só, eles postavam esses vídeos ostentando as motos que eles roubavam e postavam também todo o processo do serviço deles. Então tem aí nessas postagens, nessas redes sociais, nessas contas que eles abriram, porque tem a conta deles particular, que eles publicavam muita coisa ali, porque, para mostrar que é mérito próprio, né, mas tem também contas para que a quadrilha postasse em conjunto. E ali eles postavam circuitos, inclusive, ali, câmeras de segurança das ações deles. Tem uma em que mostra uma ação que é impressionante, em que as vítimas são abordadas e, de repente, surgem vários criminosos. Aparecem muitos, é um número assustador. E eles postam ali mesmo, divulgando, mostrando ali, com muita audácia, com certeza, da impunidade. Impunidade que começa a ficar para trás com essas duas prisões. E o processo do serviço deles, que eles postam, né, que eles postavam, pelo menos esses dois que agora já estão presos, era o seguinte, o processo era o seguinte, eles roubavam essas motos com bastante violência, com armas que não eram de mentira, não, armas que também eram ostentadas nas redes sociais, além de drogas. Eles usavam essa violência contra as vítimas, roubavam essas motos, as levavam para o meio do matagal. Então, tem fotos e vídeos desses momentos em que as motocicletas são levadas para o meio do matagal, que nesse momento, eles aguardavam para ver se não tem rastreador, se não tinha rastreador, para ver se a barra estava limpa. A partir do momento em que os policiais não o perseguiam, eles tinham certeza de que aquele veículo não ia ser rastreado, eles então levavam essas motocicletas caríssimas, de alto padrão, para o desmanche, para o corte. E também tem vídeos e fotos desse outro momento, desse serviço deles aí, do desmanche, do corte das peças. Muitas peças foram apreendidas, motocicletas roubadas e esses dois jovens presos. Essas investigações foram iniciadas com duas vítimas, um ex-policial e um empresário. A moto do empresário é uma das motos mais caras que a gente vê aí nos vídeos. E foi através da placa, do emplacamento desta motocicleta, que a polícia conseguiu, através do trabalho de inteligência, puxar ali e chegar nesses dois bandidos. Passaia. Obrigado para você, Fabiola. Eu fico triste porque é uma molecada que se perde. Depois que você faz isso aí, para o indivíduo desse se recuperar, é a coisa mais difícil do mundo. Esse cara vai ser preso, não sei quanto tempo vai passar atrás das grades. E será que quando sair, ele tem recuperação? Será que não vai voltar para o mundo do crime? Por mais que eles saibam que não existe outro caminho, ou é penitenciária, ou é cemitério. Mais cedo ou mais tarde, eles acabam sendo seduzidos. Dois meninos que nós acabamos perdendo para o crime, hein?